Salve gatinha, salve salve rapaziada, bom dia, bom dia O que temos aqui é Kramer, falamos de São Paulo, capital Estamos subindo aqui a Avenida Cidade Jardim Aonde nem parece que estamos no Brasil Nós estamos de dentro, olha o bolinho, só serve feijoada De segunda a segunda, só feijoada Então estamos aqui Todas as lojas de carro estão aqui nessa avenida Só nave Direct Imports Aí sim, só veículos, só blindados Miami Land Rover Jaguar, Citroën Volvo Harley Davidson E aí tio, sem dar seta, sem nada Comendo banana Eita, nice Nada contra banana Nada contra quem come banana também Acho que não Opa, opa Até a troller Lamborghini, jipe, Lamborghini, preta com as pistas amarelas externas, olha Vai, Mitsubishi Enfim As melhores estão aqui Podem ter certeza Gatona Só mandando mensagem, né Foda Audi Aí tem macerate, Bentley Enfim Tudo que você possa imaginar que tem Kia Motors, Honda É uma X5 É bonita X5 Blindada Vít Nelson Rápido A Vít M Vít M Vít M Vít M Vít Vít M Vít M Vít M Vít M É, um outro público do que frequenta aqui à noite, né? Caralho, filha pra almoçar? Yes, sir! Aqui é o Oscar Freire. Um ponto chique térrimo aqui de São Paulo, onde se encontram também as melhores grifes do mundo. Estão aqui. De joias, de roupa, bijuteria, tênis. E aí, tio! Caralho! Ah, estamos cansados, realmente. Bem cansados. E não iremos descansar. Vamos lá, só na mensagem, é isso aí. Está todo mundo certo, não é isso que está errado. Olha lá. Ele está lá parado no farol, mandando mensagem nessa porra, mano. Vamos lá. Estamos indo aqui de São Paulo, listo? Vixe, radar, radar, radar Nossa, que cheiro de comida, hein Cheiro de comida É a Vila Paulista, plena hora do almoço Movimento louco, 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 louco Acho que nós vamos fazer a volta direita ali Iremos descer pelo Pacaembu Buses Acho que será melhor Vai Aqui ó, nesse muro ficava o hospital meu Nossa, se é para o Matri Que não existe mais, né, será? Nascemos em plena rua Augusta Muita calma, muita calma A Vila Paulista ficou pronta aqui Temos uma ciclofaixa Diminuiu um pouquinho aqui essa primeira pista Muita mãos Tudo certo Vem saliante do dia Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Seja uma data repleta de alegria Seja uma data repleta de alegria e felicidade Vixe Tá chovendo tio Vai Chuva, chuva, chuva Então já pode comprar seu ingresso no salão das duas rodas Estaremos lá no stand da Procton Com a moto E com algumas coisinhas para vender Camisetas Chaveiras Escapamentos Sliders você pode adquirir da própria Procton Estamos com o pneu de pista Este é o asfalto mais ingrato que existe Aquele asfalto que começa a chover Aí fica aquela borra Perigosa Chuva, 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 tio Ai, cacetes Ai Feira do Pacaembu É, aqui tem várias coisas diferenciadas Produtos orgânicos, né São produtos plantados naturalmente aí Sem uso de agrotóxico Ou qualquer outro de Outro produto Que acelere o crescimento De qualidade Na verdura E frutas Vamos montar uma calma Nossa, que chuva, hein, tio Chuva, chuva, chuva Vamos ver Tá cutucando, tio Nada de cutucadas É Chuva, machuca o olho, brother É Vai Meio dia e quarenta Morrendo de fome Deixas Alguém notamment M dato No É isso aí Vamos encerrando por aqui para o vídeo Caber no canal Será que é caber a palavra certa? Mais uma vez Agradecendo a todos vocês Pela companhia Pela oportunidade de Estar falando com vocês E levar vocês na minha garupa Obrigado, obrigado Espero que vocês estejam gostando Dessa nova posição da câmera Nova pra mim, né? Mas eu já usava ela faz tempo Quer dizer, já cheguei a usar lá atrás Chegamos a usar lá atrás Pombinhas, pombinhas Faz tempo que vocês não aparecem nos meus vídeos Chegues Hehehe Que? 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 Até o próximo vídeo.